A Nutri quando vai no rodízio japonês, ela se esbalda? Então, enquete será? Tem algumas dicas pro rodízio japonês, né? A gente evita as frituras, tira o arroz de algumas combinações. Tipo o temaki, eu como completamente sem arroz. E é o que? É o peixe, é o salmão, né? Igual o shoyu, sempre pede o light e um limão espremido pra você diluir. Porque daí você consome menos quantidade de shoyu. Olha, boa, dica. E fica super saboroso. Uma delícia. Uma delícia. Eu já passei essa dica pra Nina. É, uma delícia. Que faz, que daí você coloca que ele vai render, né? E quando você passa, fica mais saborosinho. Porque às vezes, quando a gente consome muito shoyu, qual que é a impressão que eu tenho? Que eu tomo muita água depois. É, mas eu só uso shoyu light, sabia? Eu também só fico no shoyu light, mas essa do limão eu gostei também. É. Sabe o que eu tomo quando eu vou no japonês? Eu cortei refrigerante da minha vida já há muitos anos. Então, eu só tomo água com limão espremido, água com gás. É. Porque daí a sensação que eu tenho é que ele meio que me ajuda também na digestão. Ajuda, com certeza. Ele dá essa parte de digestão, né? O limão tem esse poder. E a gente acaba, querendo ou não, come um pouquinho mais. Por mais que seja peixe, a gente acaba abusando um pouquinho uma coisinha ou outra. E o tempero é diferente, né? Então não adianta. Igual o shoyu, ele dá uma enxada. Você vai ver que no outro dia você tem até mais retenção de líquido. É igual aquele sashimi que vem na pedra de sal. Você já aproveita, já dá uma enxergada ali na pedra. Já não gosto de pedra de sal, de verdade. Não uso. Porque me dá muita sede. Eu já percebi que quando eu ia no japonês e comia sashimi no peixe, na pedra de sal, eu ficava dias e dias com sede. Sabe aquela sensação de parece que eu estou desidratada? Toma água, mas não mata sede. E muita dor na canela, nas pernas. Porque eu acho que o sal ia... Ia, dava retenção de líquido ali. Fujo de pedra de sal. Não gosto de jeito nenhum, assim. Agora, os japoneses, a gente pensa que é uma comida light. Não é. Tem muito açúcar, né? Não, tem. Tem muito açúcar na composição. Igual as pessoas pedem aquele pepino, que acham que é sensacional. Nossa, é verdinho, né? É pepino, aquilo lá é feito no açúcar, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes, tem a parte saudável, mas assim, o salmão, ele é um peixe saudável, é. Mas ele é um peixe também rico em gordura. Sim. Então, a gente não é, assim, alavonteiro. Eu sei que rodízio é complicado. Geralmente, a pessoa vai já com o pensamento. Nossa, né? É peixe. E não é todo dia. É um rodízio mais caro, crentiz e tudo. Então, a gente tem que controlar. Tenta controlar. Tem muitos molhinhos, né? Tem aqueles molhos agridoces, né? Muito calórico, né? E o próprio goiabadinha, né? É. Qualquer... A que eu mais gosto é a banana com Nutella. Amo. É muito doce, né, gente? É muito bom, mas é bom. Sabe uma dica que eu dou para as pessoas que me seguem aí? Eu sempre falo. Eu nunca como aquela salada que eles oferecem de entrada, que é a com pepino. Mas eu nem sabia da caloria dele, né? Porque eu acho que aquilo sustenta muito a pessoa, sacia muito. Eu vou saciar com peixe, né? Porque não é um rodízio barato. Então, eu não como nunca aquela salada e eu também não como alga. Por exemplo, quando eu vou comer o temaki, eu só como o que está dentro, o recheio. A alga eu não mastigo, não como, pode comer. Mas eu acho que ela incha no estômago e também sacia. Então, se eu quero investir no rodízio japonês, eu vou gastar meu dinheiro comendo peixe. Comendo peixe. Algo saudável. Então, eu fujo do arroz também. É, o arroz é mais complicado, porque também a base dele, às vezes, vai açúcar nele, que ele faz para ficar, né? O jeito dele também. Aí, o que eu gosto bastante, às vezes, que vende... Você tem truque, Nutri? Já entrega, já, se você tem algum truque japonês. Então, o único truque que eu tenho é do shoyu mesmo, né? Que é ir focar mais nos peixes crus, nos peixes, sem tantos acompanhamentos, com esse peixe, né? Peraí, deixa eu tirar uma dúvida. Em casa, é de praxe, todo sábado, comer em pizza. E eu tive uma época que eu estava muito na dieta e não comia. E eu, assim, não sou muito adepta a ficar comendo pizza todo final de semana. Não é de mim. Mas o que eu fazia? Eu fazia essa troca. Eu falava assim, já que você vai comprar uma pizza para você, meu marido falava, vou comprar um temaki para você. Essa troca é válida ou eu estou ingerindo a mesma quantidade de caloria do que uma fatia ou duas de pizza? Vale ressaltar também que o temaki que eu pedia era sem arroz, era salmão, cream cheese e cebolinha. Era isso que eu pedia. Sem arroz. Mas eu fazia essa troca pela pizza. As calorias de um temaki para uma pizza, qual que compensa mais? É válida essa troca? Então, depende muito da quantidade. Se você comer uma quantidade grande de temaki, ou ele for grande, às vezes ele vai dar o mesmo valor de dois pedaços de pizza. Só que em questão nutricionalmente, é muito melhor. O temaki é melhor? É, o temaki é melhor, porque tem o peixe cru, por mais que tenha o cream cheese ali, ele tem a parte da proteína, né? Vai ser mais nutritivo. Isso. E a pizza, por mais que a gente consiga a parte proteica, seria o quê? Um franguinho desfiado, ou a gente usa o queijo... Aquela da calabresa. A pastarela. Sabia que não? Minha pizza preferida é brócolis com bacon. É? Amo. Amo brócolis com bacon. Tem bastante gente que gosta de brócolis com bacon. A minha mãe também gosta. A que eu mais gosto é quatro queijos, que é que vem muito queijo. E eu sei que é bastante gordurosa, né? Porque o queijo também é verdura. Mas assim, eu faço essa compensação, essa troca. E eu sempre fiquei na cabeça, será que essa troca está sendo válida? Porque às vezes, como você falou, é calórico também, né? A comida japonesa. E a gente fica meio assim. Até porque alguns mitos, por exemplo, vêm caindo na nutrição. Hoje eu vejo que um pão francês com ovo é melhor do que uma tapioca. Sim. Com certeza. Então você pensa assim, nossa, mas é muito mais gostoso. Quem que imaginou essa troca, né? Hoje a gente vê que é melhor. Então alguns mitos vêm caindo mesmo. Não, ainda mais se você colocar shoyu numa quantidade, aí era melhor comer a pizza. Porque vai ter uma retenção esse shoyu, é um condimento, né? Então ele tem glutamato de monossódico, que não é tão legal a gente ficar consumindo constantemente. Então se parar pra pensar, fica meio que, é o que você falou, trocando seis por meia dúzia. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Hoje em dia tem pizzarias, até mesmo a Quintal Baté é saudável. Alternativas, né? E dá pra fazer algumas coisas, né? Tem umas opções, umas massas 100% integrais. Tem massa de batata doce, de couve-flor. E é bem gostosa. Ai, gente, eu vou ser sincera. É gostosa, é gostosa. Eu já comi, mas nada, substitui um triguinho, né? Não é? Nada. Amiga, mas sabe o que eu percebi? Eu fiquei, eu tirei totalmente o carboidrato no período noturno. À noite, passou das seis, eu não como carboidrato. Entendi. E já aconteceu, deu em restaurante, em alguns lugares. E ia acabar, comeu o carboidrato. E eu percebi que meu organismo meio que rejeitou. Sabe quando você passa mal? É, a gente desacostuma, né? Parece que o organismo, tipo assim, não aceita mais esse tipo de alimento. É. Por mais que seja gostoso, mas às vezes você ter tirado isso, e já faz tempo que eu tirei o carboidrato durante a noite, quando eu faço a ingestão do carboidrato, eu passo mal. Passa mal. Ou eu fico com aquela sensação de estufamento, parece que eu tô com uma gastrite, enfim. É ruim também. Por isso que a dieta restritiva demais é perigosa, não é, Nutri? Até os gases mesmo. Mas isso é muito também, às vezes a pessoa tem uma aceitação melhor durante o dia, que realmente à noite a digestão dela não é tão legal, né? Porque a gente tem um ciclo circadiano que a gente tem pra acordar, fazer as refeições, e à noite a gente não foi feito pra fazer digestão de grande quantidade de comida. Então é onde a pessoa tem pesadelo, ou a pessoa passa mal, e às vezes ela come, pode comer a mesma coisa, na hora do almoço não passa mal, à noite ela fala assim, gente, parece que eu comi um boi, né? É. Porque o organismo dela não tá habituado, na verdade a gente não foi feita, a gente vai forçando o nosso corpo a se adaptar à nossa rotina. Mas se a gente falar nutricionalmente, a gente foi preparado mesmo pra comer um café da manhã de rei, o famoso almoço de príncipe, um jantar mais de mendigo, né? É. Que a gente fala que um jantar mais restrito. E essa estratégia de tirar o carboidrato à noite é bem legal pra processo de emagrecimento. As pessoas têm muito resultado, porque a proteína dá saciedade, põe uma salada, melhora em relação, não vai sentir vontade de ficar comendo, vai estar saciado e vai dormir bem, não vai ter aquele desespero de ficar comendo, né? Comendo. É engraçado que o nosso estilo de vida mudou tanto que, por exemplo, hoje a gente dorme muito mais tarde, né? E na medida que a gente janta mais tarde, aí atrapalha bastante a nossa qualidade de vida. Antigamente, você lembra que a gente dormia mais cedo? A gente tinha disciplina. E as pessoas hoje estão dormindo menos e comendo até muito mais tarde. Até muito mais tarde. Acorda com aquela sensação de ressaca. Às vezes a pessoa nem bebeu e fala assim, nossa, eu acordei com uma sensação, parece que passou um caminhão em cima de mim, ou com dor de cabeça, ou acorda com muita fome. O engraçado é quando a pessoa come muito à noite, acorda com fome, né? Sempre assim, né? Nossa, mas eu acordei com fome. É uma fome desesperadora. Geralmente, quando eu vou em rodízio, principalmente de japa, eu já até comentei isso com a Nina, a sensação do outro dia é que eu sinto muito mais fome. Falei, gente, mas eu comi igual uma louca ontem à noite e eu tô com fome. E assim, parece que o organismo pede. Falei, opa, vem aqui, quero mais. É mesmo, é mesmo. Eu falo que ele se adapta rápido, né? Não precisa nem de muito tempo. Ele já fala assim, eu quero isso aqui de novo. Ô, gente, abrimos o nosso momento de saúde hoje com a nossa Nutri. Nada a ver, né? Porque hoje o assunto é chá. A gente vai falar sobre o poder dos chás da nossa vida. Que é um ensinamento milenar. Começou com os nossos ancestrais, com os nossos avós, com os índios lá atrás. Eu vou pro comercial e quando eu voltar, eu prometo trazer essas meninas pro tema. Vamos falar sobre o chá. Jéssica, rapidinho, você é a louca do chá? Já tomei muito chá e já usei chá pra emagrecer. É, vamos falar. Chás que tem um poder de cura também muito importante, né? Sim, pra dor, né? Chá que cura. É isso, depois do intervalo. Se você é professor, corra! O concurso...